Olá, depois de 40 dias de ausência por causa de um acidente, estou aqui de volta com os meus pequenos comentários, as minhas singelas análises da nossa atualidade. E eu não poderia deixar de começar pelo fato mais importante do dia de hoje, qual seja o envolvimento do presidente interino Michel Temer na Lava Jato. Todos nós sabíamos que o Temer estava envolvido, mas a mídia insistia em ocultar este fato porque queria propulsionar o Michel Temer como o grande salvador da pátria, como aquele homem que ia salvar o país dos corruptos. Olha aqui essa manchete. Machado, o delator, diz que Temer acertou propina de 1,5 milhões para a campanha de Charita. Bom, todos nós sabíamos disso, não é nenhuma novidade. Mas o fato é que o presidente interino, aquele homem sagrado, ungido para salvar, entre aspas, o Brasil, começa a afundar e afundar de uma maneira inesorável. É essa, é essa a questão. Mas a gente sabe que a política, a política é suja, né? Eu estou aqui com um livro, que é um livro até antigo, deve ter uns 8 ou 10 anos, mas é a história secreta da Quinta República da França. Só para mostrar que a política é suja, não só aqui, mas também e principalmente na Europa, né? Na civilizada Europa. Exemplo típico, esse aqui, né? Que conta a história dessa Quinta República, que começou com o general de Gaulle e vai até hoje com o Holande. Mas o livro abarca só até o Chirac, depois de passar pelo Mitterrand, que foi um presidente socialista e que nada teve a ver com a tal da Quinta República. Mas olha aqui, esse livro conta a história, né? Das tramas que envolvem o poder na França, desde aquela época, em 1958, até uns 10 anos atrás. Então diz assim, essa questão não está nos livros escolares. Ela está nas oficinas, nos escritórios discretos, dos agentes secretos, das operações militares clandestinas e, às vezes, sangrentas, dos assassinatos, de tortura, de desaparições, de suicídios, de manipulações em todos os gêneros, de corrupção e de escândalos financeiros e de redes ocultas e de lobbies poderosos e invisíveis. Mas há também a história, ela dá algumas voltas. Veja o caso, por exemplo, aqui do Lula, né? O Lula resolveu inverter os papéis, resolveu processar. O juiz Sérgio Moro, o ínclito Sérgio Moro, que o persegue praticamente desde que começou a tal da Operação Lava Jato. Diz assim, Lula inverte o jogo e tenta condenar Moro por abuso de autoridade. Vejamos aqui o que é que diz essa notícia do blog 247, que, logicamente, está sendo ocultada pela mídia, mas até certo ponto, porque também não vai conseguir, de maneira nenhuma, ocultar essa realidade. Por quê? Porque a mídia não é mais aquele bloco indestrutível, monolítico, capaz de monopolizar a informação. Porque tem aí todas as redes sociais, toda a internet para furar as suas informações com a verdade simples dos fatos. Então diz o seguinte, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio da Silva protocolou nesta quarta-feira 15, no Supremo Tribunal Federal, Recurso para que o ministro Tiori Savaski notifique a Procuradoria-Geral da República sobre condutas do juiz Sérgio Moro, que podem caracterizar abuso de autoridade. Embargos de declaração se baseiam na sentença de Tiori, que invalidou decisões do juiz Sérgio Moro, que autorizaram interceptação de conversa entre Lula e a presidente Dilma Rousseff. Os advogados Cristiano Zanin e Roberto Teixeira reiteram pedido de acesso ao conteúdo dos inquéritos remetidos de volta ao juiz de Curitiba. O acesso aos procedimentos também permitirá identificar outros atos de usurpação da competência do STF cometidos por Sérgio Moro. É isto, é a história dando as suas voltas. É a política sempre onde está. A política dinâmica, que nem sempre, é conduzida pelos homens e muito menos pelas organizações midiáticas, por mais assambarcadoras, por mais presentes que elas estejam em todos os setores da vida do homem comum.